Olha, é... O que dizer? O que dizer? O que dizer? O que dizer? Recentemente saiu essa polêmica, né, de um deputado, vereador, sei lá, o que que fizeram o cara, que foi chamar a Anitta de prostituta... Prostituta de quinta? É sério, falando que ela influencia crianças a serem erotizadas, que leva o conteúdo pornográfico pra família tradicional brasileira. E é muito triste, né, cara, a gente viver numa sociedade assim, onde a pessoa tá ali fazendo a arte dela, tá criando um conteúdo que não tem nada de ofensivo. A música bonita. A música bonita, a música legal, né, fazendo sucesso internacional, os americanos pagando pra Anitta. E aí vem um babaca desse falar um monte de baboseira, como sempre, querendo culpar o entretenimento pela má educação do seu filho, né? Que, no caso, deveria ser culpa sua, né, como pai e como mãe. E, cara, eu sempre vou defender a Anitta, ela é minha amiga. Então fica aí registrado que as pessoas deveriam parar de olhar pro entretenimento como educação e passar a olhar pro próprio umbigo pra serem melhores pais e mães pros seus filhos, né? Que aí nós teríamos um mundo muito melhor se você estivesse mais preocupado com o seu filho do que preocupado com o que um artista tá fazendo. Isso seria bem interessante da gente ver acontecer por aí. Ninguém fala quando a Débora Circo mostra as tetas nas novelas. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí ele até toca umazinha, né, deputadinho. Não tem pra... Ninguém, criança nenhuma, assiste novela. Não adianta, cara, não adianta. Então, olha só, eu sou da geração que a gente cresceu ouvindo na boquinha da garrafa, né? Que crianças de 4 anos botavam uma garrafa embaixo e rebolavam a bunda em cima. E nem por isso, nem por isso a gente se transformou numa sociedade perdida, numa sociedade desgraçada. Isso é tudo argumento de gente escrota que não consegue perceber os avanços da sociedade e gosta de tratar tudo como uma bosta. Tudo tá ruim, tudo tá péssimo, tudo tá horrível. Porque se teve uma coisa que reduziu de 1990 pra cá foi a quantidade de putaria em determinadas músicas, principalmente na música brasileira. Então, na verdade, devemos até questionar isso, tá? Eu lembro de Raimundos. Raimundos, cara? Raimundos era uma desgraça. Eu lembro de uma do Mamonas que era sabão cracrá, sabão cracrá, não deixe os cabelos do saco enrolar. Todas as crianças cantavam. E no final que era sabão cru cru, sabão cru cru, não deixe os cabelos do saco... Enrolar com os no cu... Ai, cara, que vontade de pegar esse vereador e botar ele no cantinho do castigo. Que é o cantinho que eu criei pro Bruno. Lá na minha casa eu criei o cantinho do castigo pro Bruno. É verdade. Ele precisava só de meia hora lá que ele nunca mais ia fazer essas coisas. Então é isso, ó. Todo o meu apoio, todo o meu amor e carinho pra Anitta e pra todo mundo que tá...